fantástico de volta canal o fifa trade channel um show de bola ufa é então estamos acabando aqui de finalizar acabando de finalizar os nossos investimentos nossos três aqui pessoal que não conhecia o canal ainda é novo meu cola e já se inscreve facilmente gratuitamente aqui as dicas são passadas todas 100% gratuitas aí pra vocês não tem como você ter prejuízo não tem como você não lucrar então você vai lucrar muito aqui vocês podem ter certeza conseguimos vender vários rally mina vendemos muito colírio vendemos praticamente todos aqui é que eu tô forçando em mais alguns ali tá é lógico que eu tenho lançado um pouquinho mais caro uns ou outros está vendendo tá 14 pouco lançando aqui comprando ali abaixo de 12 tá se a gente for dar uma olhada vamos ver se daqui ó 15 15 deve ter comprado em 12 lá 12 muitos nós pegamos abaixo de 11 ali eu vou mostrar para vocês até 10 750 11 11 250 e alguns aqui por 12 tá não tem mais um ano aqui ainda temos alguns para vender colírio aqui né estão os que mais estamos forçando são é o resquício agora né finalizando aí fiquem ligados quem não deu like pessoal sempre o joão paulo aí tem dado do paulo guimarães né tem dado like tem também colocado nos comentários aí então vê se você já deu like já é deve se ficou azulzinho like aí beleza só isso que a gente pede mais nada se puder compartilhar também com seus amigos e feiros tal tá ainda temos aqui algum resquício deve subir mais as coisas ali tá entre hoje é terça e amanhã quarta em quarta saindo seleção da semana com certeza estaremos em cima aí para mostrar para vocês os três quatro cinco melhores itens ali pode ser até mais né para trade e alguns outros para investimento tá para hoje vou passar alguns 84 ainda que tá bom até essa quinta sexta-feira aí que vai sair bem ainda tá resquício do pessoal que comprou ali e tá disseminando no mercado beleza o mercado está oscilando hoje foi muito bom aumentamos aí todos todos os itens né praticamente ali setenta e cinco oitenta por cento de itens aqui conseguimos vender todos acima de uma média legal ali bom o que eu quero mostrar para vocês uma uma dica mas uma informação até a título assim de curiosidade tá alguns itens vocês vão tentar filtrar aqui vamos supor colírio aqui mesmo tá um exemplo quem não são todos tá alguns itens aqui então olha só às vezes você vai filtrar aqui 15 milhões baixa um pô ontem tá por oito e novecentos aqui ó vamos pesquisar não tem um meu oito nós vamos ver nove mil não tem beleza não tem tal esse baixo aqui ó oito oitocentos ó tá vendo que já achou uma hora tal como é que não tinha antes ó presta atenção tá se eu comprar isso aqui ele vai comprar tá ele tá disponível só que existem camadas e camadas de filtros aqui depois eu vou passar para vocês com detalhes tá mas ó nove mil ó já não vai achar pô então não tem nove mil você vai encontrar um de dez aqui ou vai comprar um encontrar um de dez aqui você vai achar que o único que tem nove é esse aqui né o resto é 10 11 12 vai comprar e vai querer vender por 12 ali quando na verdade nós temos mais barato barato no mercado aqui ó e não tem só esses tá se você der aqui ó você vai conseguir achar bem mais tá então e até mais barato então existem camadas ó oito e novecentos pô não achou mas oito oitocentos aqui achou tá é mais barato olha só que interessante hein então você consegue comprar vários por seis e pouco a maioria eu comprei assim tá ó oito e quinhentos beleza aí você vai no oito e novecentos não tem oito e oitocentos nós já temos aqui ó tá então oito e novecentos encontrou oito e oitocentos encontrou como oito e novecentos não encontra se você ficar um tempo aqui você vai conseguir acessar tá só que nesse vão colocar assim nessa linha você não vai conseguir acessar tá e existem linhas e mais linhas aqui que até uns sete seis aparece aqui tá e você consegue comprar aquilo que você é não é revelado aí pra a grande maioria entendeu vocês entenderam isso aí tá então tem que ficar sempre de olho a mesma coisa aí eu posso passar pra vocês o oito quatro também aqui ó quais aí aí vocês vão achar que aquilo lá tá na memória né não tá tá posso até eu vou até comprar aqui pra vocês verem ó oito setecentos tal é o preço praticamente de venda mas vou gastar essas coisas só pra você ver ó oito novecentos não vai achar nove não vai tiver novecentos tá vendo ó ó não tá achando ó nove quinhentos olha só tá olha só dez mil dez mil achou aqui ó só tem esses não vamos ver aqui ó cinco cinco será que só tem x e b ó x e b então ele não a pronto x e b ó agora apareceu aqui ó mas de cara não apareceu tá ou não apareceram vocês entenderam ou não deixa eu ver se ele vai sumir novamente ó não tem se achar pô só tem dois opa mas não tá e x e b x e b ó tá vendo ó acabou de sair um oito setecentos e o resto aqui ó certinho então tem que ter muito cuidado com isso daí foi assim que a gente conseguiu vender vários aqui e olha só que o preço dele não é ó que o preço dele não é ó vendeu menina aqui ó menina vendendo aqui ó tá comprando sempre barato vou mostrar pra vocês no final no finalzinho do vídeo eu mostro pra vocês quanto que a gente pagou tá ó nove duzentos nove duzentos não é o preço tá não é o preço só que tem linha no nove duzentos que o pessoal só enxerga vai fazer essa linha e eu quero colir vão e compra essa nove duzentos sendo que tem de seis e pouco tá então dá pra vocês realizarem aí várias técnicas né dentro do mercado mesmo no filtro simples aqui pra vocês é lançarem no preço que apenas vai aparecer lá pro pessoal na ampla procura ali tá então dá pra fazer isso aí falei pra vocês que ia comprar lá é não comprei né então aqui ó nove mil você vai aparecer agora não aparece ó mas oito oitocentos tem linha aqui ó tá apareceu aqui ó vou pegar só pra vocês verem que tá disponível ó ok disponível então a peguei só que eu ajudei o cara porque tem é mais barato se pesquisar tem mais barato ok bom não são todos os itens que vão fazer isso tá esse daqui eu vou nove duzentos pra gente também não perder coisa aqui né e com certeza ele vende tranquilos bom pessoal ah deixa eu passar pra vocês aqui então deixa eu só zerar aqui o que a gente já já vendeu pra gente acompanhar né então a gente tem bastante itens aqui pra vender ainda né a gente vai vender eu tô forçando ali deixa eu mostrar pra vocês como é que a gente comprou né e quais foram os preços que nós pegamos ok já reitero pra vocês aquela questão da inscrição de vocês tá escrito inscrever-se não tá aí no youtube clica ali é fácil tá faz o login já se inscreve me adicionou ali meu amigo pode me adicionar também tá ó vou passar aqui alguma coisa rápida ó esse aqui pegamos a duzentos alguns eu peguei mil e trezentos tá já vendeu mil e novecentos nós estávamos ali com seis novecentos vou é para baixo tá vamos ver que que nós fizemos com esse aqui esse é um item mais barato ok eu vamos lá que faz três com todos os itens e ficou lá de um amigo não há mil coisas ou 400 comprado então para quem tem poucas coisas essa era uma boa tá um passei essa dica aí ó já vendeu ali ó sobe com e subiu ó já vendeu ele ali ó mil tá mesma coisa tem mais lá na frente para vender tem sempre comprado barato abaixo de 600 tal talvez deixa eu ver isso aqui por quanto eu paguei ó mil vendendo deixa eu ver isso aqui ó sete senso não sumiu tá isso aqui a rodo você consegue comprar e vender comprar e vender comprar e vender e vende de imediato tá não sei no momento vocês estão vendo né terça-noite né ó rubem já vendeu também o rubem só que a gente pagou barato deixa eu ver se eu tenho o preço do que nós pagamos tá mil e trezentos vendido ali aqui ó esse aqui também ó dois mil pagamos super barato tá vários tal é o que eu uso aqui ó mil e trezentos ó vendemos por novecentos vamos ver o que mais agora pegamos 950 já vendemos para nove mil e trezentos tá esse aqui deixa eu ver o outro ó esse aqui ó esse é um clipe ó isso eu vou mostrar vendendo já em se não me engano ou comprando vamos ver aqui aqui ó lá dois mil não tem ó dois mil tá um vez tem mais que dois mil acho que dois dois cem ó dois e cem venderia tá mas eu acho que eu coloquei dois mil se não me engano aí nós vamos lá nós comprado né vamos lá se nós temos só para vocês verem a o item comprado isso aqui é uma dica que nós passamos tá tá aí no canal pagamos mil mil e cem já foi por dois mil ali sempre tem aí 750 800 tá então daria para comprar e já vender bom vamos ver se daqui vamos lá que já é um informe 84 né vamos ver os preços olha lá 11 500 tá vendo ó já vendemos por 15 que mais só mais uma de 12 também tá tá vendo ó lançando 15 ali poderia ter lançado um pouquinho mais alguns eu lancei um pouquinho mais caro ok podem anotar esse esse 84 aí que ele tá bom tá subiu com as vendeu lá vendendo tá o Thomas ali também vendendo bem tudo isso tá o tchau vocês vão ver o tchau quanto que nós pagamos tá vendo ó 3600 nele ali ó 3600 vamos ver se a gente tem aqui ó com ao vamos ver se a gente tem comprado aqui que isso é um clipe também a isso aqui tá para vender também ó beleza vou acho que é o continuação daquele tá aquele a continuação desse então ó tá para vender ali também ó ele já vai vender já vamos lá pagamos super barato nele ali hein vamos ver se o preço eu fui conferir se era aquele preço mesmo as 3600 é isso mesmo então já com certeza vai vender nesse clipe aqui mesmo vai subir coisa ali ver se ele vai vender agora quer ver vocês vão ver o preço que a gente pagou ó acho que eu tenho esse daí ela 3600 vendeu ok bom ver se tem o preço que nós pagamos aqui né deve ter são três é uma continuação aqui a marzenam em puffer falar isso mesmo tô conferindo aqui 3600 não tem tem 3700 daria para vender então 3600 para vender logo beleza beleza então vamos lá vamos no nosso cadê aqui eu vendendo os quais só um 84 né tanto 81 tanto 84 ali ele ali ó tchau lá pagamos 700 né e aí já deu para vender 3600 vocês viram lá bom que mais aí nós temos o esse aqui aqui pagamos barato já vendeu por 1600 a volant também vendendo bem super barato pagamos vários aqui né vamos ver se tem como é te mostrar ali pessoal já chegando no like né valeu em pessoal show de bola em a gente tá com poucas visualizações poucos likes aí então por isso que a gente não ainda não tem a ideia né de trazer ali a a ideia amadurecida né de trazer um grupo de watts aí manhã tarde e noite aí três grupos né para ajudar os três períodos aí ainda tentar contemplar o pessoal da madrugada né que já pediram aí fazer três de madrugada vamos ver se a gente consegue algum dia quem está lançando lá lá 13 mil lançando quase 16 né volant e aí vai 84 também tá na seleção da semana muito bom tá aqui é o rally vamos ver se já vendeu alguns olha lá 11 subiu com ele vendeu lá também não sempre lista de sa cheia o tempo eu também sempre pagando 750 800 vendemos hoje aí por 2 e 300 tá o cavaleiro apagamos 750 nilho foi por 1600 né lá 750 beleza tem mais aí tem 36 vendidos ali com certeza vamos ver o que nós vamos conseguir mostrar aqui rapidinho aqui então vamos lá e aqui eu tava beleza tá isso mesmo é uma continuação aqui de um clipe tá já vamos entrar já nos vendidos aqui ó já subindo com e sempre né o volant vendendo vários né aqui o quyson e aí vem o tomas também vendeu vários aqui quase 10 mil nele muito bom alguém pelo quem pelo dois ali muito bom tá que só foi uma passada ó pagamos aqui ó esse cara aí ó 800 né ali 800 800 ó já vendemos super bem ele ali ó um tolissou ali ó um tolissou ali tchau ó 800 lançar ali ó 1400 1300 acho que eu vou conferir o preço dele ali mas que seja conseguimos vender bem ali tá ó já subiu coins acho que é realmente é esse preço mesmo aí aqui eu passando né aquilo lá já foi aqui ó quem pelo 950 ó já vendemos por 2 e 400 e mais ó volant do 12 e 750 vendeu quase 16 ali aqui e aqui quais são 11 mil aqui são vários quase 16 ali a tarde ele ficou um pouquinho mais caro ali vamos colocar assim tá então a gente conseguiu ali bem ela 12 pouco tava lançando só lançando tal todos aqueles que eu mostrei para vocês né que daria para vocês pegarem ó tava 12 seria o mais carinho que a gente tava pegando tá 12 500 12 a maioria ali foi 11 11 500 né muitos saíram 11 750 que eu venci ali né que ela não queria vender por fora 8 a tá para vender ali que mais tem mais não acho que é isso aí eu 10 e 500 aí seu preço ideal tá 10 500 conseguimos vários ali já vendeu William adicionando valeu William Camargo por favor o 11 250 aqui que eu falei também não 11 250 grande maioria 11 mais um 11 250 e mais e a um beck vai ter mais aqui só só um fechamento aí do um colocar assim o fechamento do dia né só para vocês terem uma ideia aí que deu super certo tá quem fez aí conseguiu lucrar com certeza absoluta que não fez fica de olho aí tá sempre vai ter dica para quem tem poucas coisas muitas coisas ao caputo já foi também sempre dando uma passada para vocês verem que vendeu automa vendeu vários nessa nessa passada responde ver que eu sempre zero né e começa novamente ali ó recomeço né a isso aqui vendeu bem bem alcoolírio bem até o Benzema vendeu ali nessa e aí já zeramos mais uma vez aqui eu pedi o pessoal me adicionar esse a minha essa minha gamer tag tá aqui no Xbox pode me adicionar ali show de bola sempre que eu gravo gravo esses clipes aqui vocês conseguem ter visibilidade que eu lanço ou no meu feed ou lá no clube tá que nós temos aqui que mais ó vendemos bem aqui ó que só mais uma passada tá vendo eu fico com lá para vocês verem preço que nós pagamos preço que nós vendemos aqui tá e logo em seguida tem os preços que nós compramos ao 10 e 500 mais um 10 e 500 a grande maioria né 184 que que eu falei na ocasião ele nunca vai se manter esse preço nunca 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 é 184 aqui a gente já tem experiência com isso tá beleza mais uma lista cheia ali tá lá 100 itens vendendo ó 100 itens vendendo ó tá então a gente vai lotar mais essa lista aí deixa eu ver lá no finalzão aqui que eu vou mostrar ali né ao tanto que tem para vender ó já vendeu 16 tá vendo eu falei que a tarde tava melhorzinha então já deu para vender aqui ó logo em seguida tá 10 e pouco é melhor 15 já vendeu bom que mais 12 500 aqui bom aqui vocês já viram né 12 e pouco aqui ó 5 500 vendido vamos ver qual ó mais um 2 e 300 aqui ó pagamos 3 e pouco vendemos por 5 500 certo vocês viram lá o vendido ó 850 vocês viram 2 e 300 vendido ok tempo é muito bom acho que tá bom vocês já viram aí o a evolução das coisas né até 7 milhões ali e pouquinho deve bater mais que isso com certeza com os itens que nós temos praticamente lista cheia ainda para vender é que eu forcei tô ao mina agora vez domina aqui ó mais uma lista cheia e liberado ó mina sempre vendendo e o colírio ali acabou ali tá caputo ia ia vender ali e o mina cheio ó tá tudo praticamente quase 20 mil coins ali comprado super baral tomas tá 5 600 vocês viram o preço que a gente que a gente vendeu tá 12 e pouco aqui nesse tô só passando mais um 12 ó vendemos um toliço acho que aqui é um clipe em não voltar lá vamos voltar aqui vamos ver o que que nós teremos aqui ó ó manda andar lá também tá vendo ó pagamos super barato 10 e pouco nele ó tá já vendemos por 15 ó 8 3 ali 10 e pouco a gente comprou tá quer ver ó ó 10 750 a grande maioria ó foram vários mais um menino 12 pouco aí tomas vender vendido né lógico esse aqui vendido pagamos uns 200 nesse tá esse foi 200 acho que eu tenho um clipe para mostrar aqui 15 vendido o neres a gente vendeu vocês viram lá né 33 e 500 aqui eu tava até brincando né fazendo eu vou fazer um glitch aqui para vender em aí apertei uns botões depois apertei o botão de sair né b aqui na nossa plataforma depois voltei ele tava vendido né mas era uma brincadeira né mas acabou dando certo aqui ó sair quando eu voltei já tava vendi ao subiu com isso ele vendeu tá bom mas é isso aí ó colírio ali 6 500 né mais um ali 6 200 e aí voltou né pessoal 6 a 6 e 300 tá ó nato fernandes tá abaixo de 15 lá 19 quase 20 preço muito bom aí que nós pagamos 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 até alguns 11 e pouco também 12 nele tá aqui só foi assim que ó preço excelente assim que 300 beleza assim 400 muito bom muito bom e já foram já foram todos quem que mais nós temos aqui ali 3 milhões pões estávamos entrando aí estávamos estávamos iniciando aqui mais uma lista cheia né que a gente vai liberar o 43 tinha que só tava vendendo um tinha que atualizar vou atualizar os colírios tudo vendido ó 9 200 que eu falei da linha lá de filtro ó 9 200 tá e o preço dele tava 8 300 alguns consegui vender 8 900 800 e 700 e com certeza outros 9 200 tá o tanto de colírio vendido ó tá já olho em 11 é para ser nossa tá 8 800 tá então é isso daí ó mais um 6 200 6 200 5 e pouco só para mostrar o quanto por quanto nós pagamos tá valeu a pena esperar aí para vender beleza quem tem paciência ó é uns pagamos aqui 7 300 tá já vendemos quase 9 mil estamos no lucro ok 9 mil também nesse aqui e aí a gente foi lançando tal 8 800 as coisas subindo com certeza vendeu tá 8 900 7 500 vendido vamos dar uma olhada nossa lista se as coisas subirem com certeza vendeu ali de imediato tá um vendido deve subir lá vendeu 8 800 tá aqui tava vendendo muito fácil beleza bom pessoal o fifa deve ter fechado que eu demorei fechou aqui então espero que vocês possam aí lucrar com mais essa dica aqui tá fiquem ligados né com certeza a gente vai trazer mais jogadores aí para vocês tanto investimento aí tanto compre e venda a gente vai tentar trazer já nessa quarta itens para vocês comprarem e já revenderem para vocês terem um lucro de imediato ali comprou por 750 vendeu por 1.500 1.800 tá quem tem poucas coins vai conseguir aproveitar isso aí para ir montando seus times aí mais competitivos vocês podem ver que essa conta aqui é somente para trade tá a gente não joga nesta conta Ultimate Team a gente não abre isso aqui pecs tá dá até para vocês é confirmarem o que eu tô falando aqui ó vamos ver aqui ó placar como é que a gente pode fazer aqui deixa eu dar uma olhada aqui ó lucro né amigo só é isso aí ó vou colocar assim vai vamos ver se a gente consegue lá ó tá vendo ó 13.000 não temos ali ó tá vendo receita de partida zero então a gente a gente não jogou pode ver histórico lá tá e aí só lucro ali ó só de trade do 500 coins até 14 milhões praticamente ali beleza então a gente não é nem fifa points tá ixi fifa points ó abraça abraça tamo junto pessoal ó você que não se inscreveu a gente se inscreva você que já não deu like dá like e comente que os próximos é vídeos teremos 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 aí os comentários vou repetir os comentários do vídeo anterior para mandar aqueles abraços lá então vamos lá tchau